Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius Muzzarella. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanius Muzzarella, que eu não entendi o intro dele ainda, mas tudo bem. Queijo. Ah, tá. Nossa, Alanius, você foi longe agora, irmão. Eu me perdi na nossa própria referência, tá bom, ok. É isso aí, galera. Estou aqui com o meu querido Alanius Muzzarella, agora eu entendi o porquê. Depois nós vamos falar dele, galera. João Queijo, entendeu? Que a gente fala direto nas lives aí, e o véio pai aqui do Caio esqueceu, entendeu? Que a gente usa essa referência direto. E hoje, galera, nós vamos falar sobre esse personagem mais uma vez no filme do Mortal Kombat, porque o Todd Garner, ele veio a público aí em outra entrevista, agora pro Digital Spy, falando o porquê ele não colocou o Johnny Cage neste filme, cara. Ele dá dois motivos pra gente, nós vamos falar sobre isso daqui, discutir um pouquinho. E se você ficou curioso, você quer saber esses motivos aí pelos quais o Johnny Cage não estará nesse filme, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, galera. E lembrando que nós estamos fazendo sorteios lá na nossa plataforma roxa, na Twitch, entendeu? Então, se você quer participar, link aqui embaixo no comentário fixado pra você acessar lá, seguir. E também se torne um sub de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta do Twitch. É muito rápido, é muito simples, você não paga nada e estará participando aí de quaisquer sorteios que a gente fizer. Então, contamos com vocês lá. Vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar a nossa tela novamente aqui, pra gente poder começar a discutir sobre isso, ó. A gente tá aqui com o link da notícia do Digital Spy, onde o nosso querido Todd Garner fala a respeito do Johnny Cage. E nessa notícia aqui do Digital Spy, a gente tem alguns trechos de comentários que ele fez com a galera do comicbook.com também, entendeu? Acerca desse personagem. E Alanius, ele nos dá aí dois motivos, pelo menos que ele explica aqui, pelos quais o Johnny Cage não apareceu no filme, meu amigo. E eu te passo a palavra pra você começar a falar aí o primeiro desses motivos e a gente discutir se isso faz algum sentido ou não. Bom, vamos lá então. Johnny Cage, um dos personagens que atualmente tem se tornado cada vez mais importante dentro da franquia. E o Johnny Cage, ele tá presente desde o primeiro jogo. A gente sabe que ele é um personagem que tem que tá lá, que ele precisa de um certo destaque, por conta do peso que ele tem pra franquia. No entanto, o primeiro motivo que eu vou trazer aqui é a questão de que o Johnny Cage, ele é um ator norte-americano. E esse é um filme que ele tem não só um elenco, mas a própria ambientação com peso asiático muito forte. E aí, a primeira ideia que eu acho interessante a gente comentar é exatamente em cima da ideia do Todd Gardner de ficar em cima dessa diversidade. Porque, segundo ele mesmo comenta, seria uma parada meio estranha, né, num elenco só de japonês e tacar um Ryan Reynolds ali no meio, entendeu? Não o Ryan específico, mas a ideia seria essa. É o exemplo que ele dá, na real, né, quando ele cita o Ryan Reynolds e tudo mais. Porque, assim, o que a gente entende desse filme do Mortal Kombat, pelo que a gente tem visto nos materiais, trailers e tudo mais, o filme, ele vai se passar em grande parte na Ásia. Porque, assim, a gente tem o início do filme que já se passa no Japão Feudal, e a gente vai pro tempo presente aí, que provavelmente deve ter uma parte ali nos Estados Unidos, com o treinamento do Cole. Na verdade, a gente não sabe exatamente onde fica essa academia do Cole, mas provavelmente é nos Estados Unidos, até mesmo pelo envolvimento da Special Forces ali, onde o Jax aparece e tudo mais. Mas não temos certeza. Isso aqui a gente tá dando um chute. Em certo ponto do trailer, nós vemos a Sônia investigando sobre o torneio do Mortal Kombat. E eles já estão em um lugar que não é na América. A gente vê aquela parte do deserto e tudo mais ali. Inclusive, quando ela aponta pra aquele quadro lá na parede, a gente vê que é realmente uma província chinesa. O local onde aparecem aqueles símbolos, o Mortal Kombat e tudo mais. Então, grande parte deste filme vai se passar na Ásia. No caso ali na China, onde a gente vê o templo do Raiden. Então, a primeira ideia que o Todd Garner traz nessa entrevista aqui é isso, entendeu? A gente tem ele no filme, ele se passando grande parte na Ásia. Não vai ter um foco tão grande na América. E que seria estranho, por exemplo, um cara como o Johnny cair de paraquedas ali e já pegar o protagonismo pra ele, assim como o Cole Young vai fazer. Só que... Eu sei que muitos aí dizem que, pô, eles poderiam pegar o Johnny e colocar o papel do Cole pra ele. Só que a ideia dos caras, como eles já explicaram algumas vezes, nós já trouxemos isso em vídeo também, é usar o Cole Young como uma ferramenta narrativa principalmente pra quem não conhece. O Johnny, ele já tem um enredo muito bem estabelecido, que nós fãs já conhecemos, e eles precisariam explicar isso ali pra outros espectadores. O Cole, além de ser um respiro novo na visão deles para o Mortal Kombat, ele também é um personagem novo pra poder introduzir todos nós, não só quem não conhece, nesse mundo de uma forma orgânica e dinâmica, entendeu? Além dele ser um descendente do Scorpion também. Eu ainda tô muito curioso pra poder ver como é que vai funcionar, espero que eles não façam caquinha nesse desenvolvimento. Mas nós temos um outro motivo também pra poder comentar, né, Alanis? E o outro motivo é exatamente uma consequência do Johnny Cage não estar presente nesse filme. Então, ele até fala assim, né, que eu tenho uma cenoura na ponta de uma varinha, né? Então, você imagina aquela parada, né, onde você monta no cavalo, aí você pega a varinha, amarra a cenoura e segura, e o cavalo vai andando atrás e pega a cenoura, entendeu? A ideia é essa, né, que ele usa como referência ali, pra falar que agora ele tem uma carta na manga pra ter uma sequência. E aí essa sequência vem com o Johnny Cage. Essa é uma jogada, e por sinal, eu achei uma jogada muito boa. Ele fala aqui, né, Alanis, nessa entrevista que a gente tá mostrando pra vocês, inclusive eu recomendo que vocês leiam na íntegra depois, se vocês quiserem. Ele diz que ele entende a importância do Johnny Cage no Mortal Kombat. Ele sabe o quanto esse personagem mora no coração dos fãs. Inclusive a gente, mano, eu e o Alanis aqui, a gente é muito fã do personagem, principalmente depois da construção que ele teve, após o filme de 95, que trouxe esse Johnny Cage mais cômico, com o Linden Ashby encarnando o personagem lá no filme. Então assim, eu acho que é uma jogada bem inteligente da parte dele, porque ele quer fazer uma sequência com grande foco no Johnny Cage, ou até mesmo um spin-off, um filme focado nele, a gente já falou isso num vídeo anterior aí, e ele tá usando o personagem pra poder jogar ali na cara da Warner e colocar, ó, me deixa fazer uma sequência, que aí vocês vão ter um retorno maior ainda, por conta dos fãs que querem vê-lo na telona. Então assim, ele construiu esse filme, ao meu ver, como uma forma de nos introduzir neste universo, ele vai dar um grande foco pra história de Scorpion Sub-Zero, eles já disseram isso, então poderia ser ali que o Johnny Cage ficaria um pouco de lado, porque tem outros personagens que eles têm que trabalhar, como Kung Lao, Liu Kang, Sonya, Jax e tudo mais, e aí eles vão deixar um espaço específico, reservado, pro Johnny Cage ter um desenvolvimento foda e da forma como ele merece, pelo menos foi o que eu entendi, essa é a minha forma de interpretar tudo isso que ele vem falando e explicando nessas entrevistas sobre o personagem. A gente viu em algumas entrevistas, principalmente nas do Ludlin, eu vi na verdade o Ludlin e o Tagawa comentando sobre esse mesmo assunto, que existe um certo preconceito ainda de Hollywood com atores asiáticos. Então esse primeiro filme, cara, ele tem em peso atores asiáticos, e o foco tá neles, e eu acho isso muito legal, e essa jogada de não colocar o Johnny Cage agora pra manter o foco nesses caras, eu acho mais legal ainda. Pra poder combater esse preconceito também. Exatamente, cara. É uma forma muito legal, muito inteligente, de se posicionar contra esse tipo de pensamento medíocre, tá ligado? Agora, em contrapartida, a gente vai ter aí uma chance, né, de ter o filme do Johnny Cage bem trabalhado, se passando ou não, dentro do momento do torneio, uma possibilidade de explorar o personagem, trazendo os filmes que ele fez, que não foram bem sucedidos, um desenvolvimento mais legal, né, de personalidade dele. Então, dá pra fazer muita coisa. O Cole Young, dentro do primeiro Mortal Kombat, ele acaba sendo um cara que você tem uma flexibilidade pro diretor poder trabalhar o que ele quiser, e poder ter a liberdade criativa dele ali também. Exatamente. Com o Cole Young. Com o Johnny Cage, ele já não teria essa liberdade, né, Alanis? Exatamente. E aí, o que dá pra ter liberdade com o Johnny Cage fazendo um filme sobre o Johnny Cage? Com o passado dele que a gente não conhece. Então, eles podem, por exemplo, criar a história do Johnny Cage interpretando o Ninja Mime, e como é que é o filme, como é que isso aconteceu, como é que são os fracassos dele. Esses detalhes dá liberdade criativa pro diretor poder fazer o que quiser com o passado do Johnny Cage num filme reservado pro Johnny Cage, ou que ele tenha um espaço maior, né? Dentro desse filme, como ele envolve muita coisa, então, até mesmo por questão de liberdade criativa dos caras que estão fazendo ali, o Cole Young, ele é uma melhor opção. E até mesmo se for uma sequência, o filme do Mortal Kombat, que vai ter como grande foco o Johnny Cage, eles podem trazê-lo como uma espécie de guerreiro forte também, poderoso, poder ajudá-los, porque ele tem uma arcana, que é a forma como eles vão abordar o poder interior, poderosa, entendeu? E eles acabam por perceber isso. o Raiden, no caso, aí, depois, e aí eles tragam o Johnny Cage com mais força pra dentro desse enredo. Seria uma forma muito legal deles explorarem. E só lembrando, galera, que é o seguinte, a gente tá ligado que tem muita gente aí que não aceita isso, entendeu? Que não gosta dessas mudanças que eles estão trazendo e tudo mais, porque o Johnny Cage, ele sempre foi parte integral desde o primeiro Mortal Kombat, ali no primeiro torneio. Mas, a gente tem que lembrar, mano, que é uma mídia diferente. Pelo menos eu e o Alanios aqui, né? A gente sempre pensa pelo melhor pra que esse filme realmente vá bem e a gente tenha um universo de Mortal Kombat sendo criado nos cinemas. de forma que eles possam explorar de uma maneira bem sólida não só o Johnny Cage como outros personagens também que eles não vão trazer. E é aquilo. Uma sequência de Mortal Kombat, o filme, vai depender do quê? Da bilheteria. Se o filme for legal mesmo. Porque, assim, não adianta a gente ir lá assistir o filme e ser uma bosta também. Não dá. E se o filme for ruim, vocês podem ter certeza que eu e o Alanios a gente vai detonar esse negócio aqui no canal. Não tenho dúvida disso. O negócio mesmo é esperar pra poder ver como é que vai ser isso daí, né, Alanios? Como é que vai ser a construção do Cole também, que é o personagem novo, se ele vai se encaixar bem naquela história e ver o que eles planejam pro futuro. Porque eu acho que eles devem dar ganchos nesse filme. E eu acredito também que o Johnny Cage numa continuação será bem mais interessante porque a gente viu nas versões atuais dentro do Mortal Kombat o Johnny Cage ele tem um poder muito especial capaz de vencer deuses ancestrais e aí isso daria abertura pra aumentar o universo, colocar Shinnok na história e trazer realmente uma força bem legal pro Johnny Cage dentro da franquia do universo cinematográfico. Exatamente, galera. Então, com isso dito, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido tudo isso que a gente comentou sobre o Johnny Cage. Deixa aqui embaixo suas opiniões a respeito disso. A gente vai adorar ver e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se você for um olhado do meu pinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho